Será que você vai cair com um tênis desse tamanho? Seu pé vai virar? Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao review do Mor V5 da New Balance. Meu nome é Raquel Castanhara, eu sou fisioterapeuta, com mestrada em biomecânica da corrida e corredora também. E é o seguinte, esse aqui é o Mor V5. O Mor V4 foi um dos meus tênis preferidos do ano passado. Ele está no vídeo de tênis preferidos, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E, nesse ano, o Mor V5 veio completamente diferente. O 4, ele já tinha bastante amortecimento, mas a gente não falava que ele era um tênis maximalista. Esse aqui já veio escrito na cartinha, é um tênis maximalista. O que é isso? É muito amortecimento. É, tipo assim, é pra você olhar e falar, tem bastante, né? Eu vou até ficar alta com esse tênis. Eu tenho 53, tá? Essa é a piada, só pra eu explicar a piada. Tem uma coisa em tênis muito alto. Toda vez que o tênis é alto, ele fica mais instável. É mais fácil o seu pé virar. Será que esse aqui vira? Vamos aos tópicos e aí você vai descobrir comigo. O primeiro tópico aqui do Pitágoras do Tênis é forma. A forma de um tênis alto, ela precisa ser larga. É isso que resolve essa instabilidade. E essa forma, gente, é muito larga. Seu pé termina aqui, tem tênis sobrando. Eles dizem, vamos fazer tênis, não vamos sobrar tênis pra ficar muito estável. É muito boa essa forma. Eu queria fazer mó suspens falando do ser instável. Nós já foi no primeiro tópico, mas continuando o vídeo. Não aperta os dedos, não aperta o arco. Ele é absolutamente estável. Essa forma é muito boa. Aliás, New Balance se costuma acertar muito nas formas. Se você tem o pé largo, provavelmente os tênis da New Balance vão servir legal pra você. Então, nota 5 pra esse tópico. Sobre conforto, aqui eu avalio se ele machuca o pé, se ele é quente, se ele é fácil de calçar, se o cadarço é fácil de ajustar. Ele, como todo tênis que se propõe a ser muito confortável, ele tem bastante espuma. Tá vendo? Isso deixa ele confortável, mas deixa ele um pouquinho quente. Eu achei ele quente, sabe? Mas eu sou bem fresca pra isso, porque eu gosto muito de correr com tênis com placa de carbono, que são tênis pensados pra serem muito leves, pra performance. E aí, esse tipo de tênis costuma ter o cabedal, que é esse tecido aqui, muito fininho e quase transparente. O que não é a proposta de tênis para serem super confortáveis, que é esse aqui. Então, esse aqui, ele é respirável, mas assim, achei um tico quente. De resto, perfeito. Não machuca, fácil de calçar, fácil de ajustar. A lingueta, que é isso aqui, o língua, não fica entrando lá dentro. Então, como ter esse pequeno porém, eu vou dar nota 4,5. Mas, gente, ele é tão quente quanto qualquer tênis dessa categoria, como, sei lá, o Nimbus, por exemplo, o Cayano. É que eu tenho, eu sou fresca mesmo pra isso. Se você tá acostumado com um tênis que já é mais fofalhão, assim, você vai sentir igual, tá? Ele não é mais quente. Terceiro tópico é amortecimento. A ideia dele é ter muito amortecimento. Isso é ruim? Isso é bom? Gente, isso na real, assim, no frigir dos ovos ali, no final das contas, é indiferente pensando em lesão. Eu sei que, intuitivamente, a gente pensa que quanto mais amortecimento, mais protegido a gente está de lesão. Mas quando a gente testa isso num método científico, quando a gente testa bem bonitinho, a gente vê que o risco de lesão correndo com o tênis com muito amortecimento, ou com o tênis com menos amortecimento, é o mesmo, é o mesmo risco de lesão. O que que muda, na verdade, pra esse tipo de tênis, um tênis mais sequinho? É a sua percepção de conforto. Se você gosta mais desse tênis, se você se sente mais confortável, você tende a ficar mais seguro correndo e vai ser melhor pra você. O meu marido, por exemplo, nossa, eu não consigo imaginar ele usando um tênis desse tamanho, porque ele gosta de tênis mais baixo. Então, é gosto, tá bom? Não quer dizer que você vai estar mais protegido ou menos protegido. É gosto e conforto. E sei lá, imagina, o meu marido, ele não faz... Ele fez uma vez meia maratona, mas ele é mais das provas de curta distância. Agora, pra uma maratona, ou pra um treino muito longo, 30 quilômetros, chega uma hora que você quer conforto, você quer um coxãozinho ali pra, sabe, te dar um carinho. Então, essa percepção é diferente. Ele, por exemplo, não faz longa distância. Talvez, se ele fizesse longa distância, com mais frequência, ele ia gostar mais da ideia de ter mais amortecimento. De novo, é pessoal. Se você está pensando, Puxa, como é que o amortecimento não faz diferença pra lesão se é o amortecimento que absorve impacto? O que absorve impacto de verdade na corrida são seus músculos. A sua ponturrilha, que é desse tamanho. A sua coxa, que é desse tamanho. O seu glúteo, que é enorme, tá? Esses são os amortecedores da corrida. O amortecedor do tênis, ele ajuda. As duas coisas trabalham juntas, tá? Mas é o seguinte, sem o amortecedor do corpo, o amortecedor sozinho do tênis não dá conta. E o contrário é verdade. Então, se você tirar todo o amortecedor do tênis, o seu corpo consegue dar conta, se ele estiver bem treinado. Você entende a proporção de diferença? Então, é óbvio que isso aqui ajuda, né? Não é que é, assim, irrelevante. Ajuda. Mas, você entendeu, né? O corpo é o principal. Aí, aí, tem gente que acha que correr com muito amortecimento vai mudar muito a passada, aí prejudicar, porque viu um estudo. Realmente, um estudo mostrou que quando a pessoa corre com muito amortecimento, ela bate o pé mais forte no chão, como se é pra compensar. Tipo, ah, eu preciso sentir esse chão. Porém, eu falei, a pessoa, né? O que eu estudo é basicamente de uma pessoa. Sei lá, acho que são 10 corredores. Gente, esse estudo é irrelevante. Um estudo com 10 pessoas, ele não chega num resultado que a gente pode aplicar pra todo mundo. Então, esqueça esse estudo que muito amortecimento é ruim. Esse estudo é ruim, tá? Ele não vai pra nada. Uma outra coisa que costumam estranhar nesse tipo de tênis é se ele afunda demais. Se ele é, assim, como se você corresse numa coisa que te gruda no chão. Ai, gente, isso aqui não faz. E olha que eu não sou muito dos tenões. Mas esse aqui, o amortecimento, ele não te afunda. É muito gostoso de correr com ele. É um amortecimento confortável, bem confortável. Dá até porque esse colchãozão aqui. E ele tem uma responsividade, que é isso. É você sente que ele te ajuda a correr, e não que ele tá te afundando. Então, depois de toda a explicação, nota 5 pra amortecedor do Mor V5. Peso. É um tenão. Nenhum tenão se propõe a ser super leve. Eles tentam fazer o mais leve possível, mas eles não vendem assim. Olha que tenão super leve. É ou conforto ou leveza, gente. Normalmente. Pra um tenão, cara, esse aqui, eles conseguiram fazer muito bem, assim. Ele é bem mais leve que outros tenões da categoria, sabe? Ele não é um tênis leve. Presta atenção, ele não é um tênis leve. Mas eu não sinto que, depois de algum tempo, eu fico arrastando o pé. Porque é essa. Eu sou a fresca do tênis com placa. Eu gosto de usar tênis com placa, que o bagulho tem 130 gramas, e é todo furadinho. Com esse tipo de tênis que eu gosto de correr. Aí, quando eu boto um desse no pé, é óbvio que eu estranho. E tem uns que eu estranho e aponto e falo, ai, eu quero tirar isso, tá muito pesado. Não aguento mais arrastar esse tênis pelo meu caminho. Uma fresca, né? Aí, esse aqui eu não sinto isso, não. Não é leve, levinho. Mas não, eu não sinto que eu tô tendo que arrastar ele por aí. Então, eu vou dar nota 5 pra este tópico. Beleza. Então, não gostei não. O que você achou, Lucas? Não. Pé. Isso aqui não rolou. E tênis assim, é difícil combinar com o look. O que que eu ensino até pra Valoma, da minha equipe? Que ela entendeu, ela falou assim, ai, Raquel, você é a única pessoa que fica bem com tênis de corrida. Que eu falei, é que eu sei o truque, tênis, pra ficar bonito com o look, tem que ser tênis um pouquinho mais estreito. Então, como esse tênis é bem largão e ele precisa ser largo porque ele é alto, você fica parecendo meio que um pé de palhaço, assim, quando você tá andando com ele na rua. É claro que se você comprou e você quer usar ele pra passear, quem sou eu, usa quando você quiser, tá bom? Mas, eu não, eu gosto, eu prefiro tênis que dê pra usar com looks. Eu não gostei, gente. Dê a nota a vocês. Eu não gostei. Não vou dar nota. Eu não gosto, eu sou muito boazinha. Ai, ele é feio, né? Quatro e meio, né? Quatro e meio, Lucas! Ele é feio, nota dois. Ai, ele é feio. Custo-benefício. Gente, tá voltando a onda dos tenões. Vocês vão ver um monte de tênis maximalista no mercado. Custo-benefício, vou explicar. Pra mim, Raquel, que não é muito do tenão, do tênis grande. Então, benefício pra mim de conforto, ele não é tão grande. Então, o custo fica, é, não sei. Se você gosta muito de tênis assim, você se sente confortável e feliz, essa forma está muito boa. Você entende que o custo-benefício é diferente, então, pra você e pra mim? Mesmo o preço do produto sendo o mesmo? Então, como eu não sei o que você gosta, as suas motivações, tem que calcular aí pra você. Você para e pensa. Benefícios desse tênis, vale o custo? Ou é melhor um outro que talvez seja mais caro? Às vezes o preço é maior de um outro produto. Só que o benefício pra você, a lista de benefícios é maior, então, aquele vai ter um custo-benefício melhor. Sacou? Então, você calcule pra você. Ô, Neobalas, me manda outra cor desse. Você se deve ter outra cor. Aí, eu posso dar outra nota pra beleza. Porque eu gostei de correr com ele. Bom, se esse vídeo foi hoje pra você, se inscreva no canal. Deixa um like importante pra mais pessoas assistirem os meus vídeos. Eu, além de falar de tênis, falo de biomecânica, de lesão, de provas, tá bom? Fique por aí. Até o próximo.